Tá estudando razão e proporção e tá sofrendo com as questões? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu trago um quiz de razão e proporção pra PM São Paulo da Banca Vunesp que serve pra você essa dica que eu vou dar. Então não perca. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo pra você transformar a história da sua vida com a matemática. Tá legal? Vamos lá começar. Eu não sei se você sabe, mas se você já sabe, ok, escuta de novo, reforça. Se você não sabe, toda segunda e quarta nas nossas redes sociais nós colocamos o quiz MPP. Na terça, três horas tem a solução e na quinta, três horas tem a solução. Então não perca. É sempre uma questão muito boa. Você vai ver aqui o que você vai aprender aqui. Você vai pegar dez questões e vai ver quantas questões você vai acertar. De razão e proporção. Porque não adianta nada você fazer e não praticar. Aqui estão as minhas redes sociais e simbora começar. Renato, como é que eu sei que o problema é de razão e proporção? Lá no método MPP, nós ensinamos lá no nosso curso, nós mostramos para todos os nossos alunos na hora de resolver as questões e é legal porque o método é definido por 20% para teoria e 80% para questões. Por isso que você vê os casos de sucesso dos nossos alunos. Porque matemática, só com teoria, você não consegue, não é verdade? Você já tentou e não conseguiu. Então vem comigo. Tem que ter a teoria alinhada ao exercício para você aprender a praticar. E o método dos cinquenta é muito simples. Por quê? Só de você identificar, só de você sublinhar, você já identifica. Ah, mentira, Renato. Verdade. Por quê? Do que consiste você identificar o problema? Você resolver 50% do problema. Consiste em você saber o que o problema está cobrando. E é isso que o método dos cinquenta faz. Por isso que é método dos cinquenta. Cinquenta por cento já resolve. Então vem comigo. Considere que uma pessoa tem, vamos sublinhar, cento e sessenta e dois selos. Esse é o total. E que a razão, opa, já sei que o problema é de razão. Acabou. Está entendendo como é poderosa a parada? Entre o número de selos sem carimbo e o número de selos com carimbo é igual a dois sétimos. Então, sem carimbo, com carimbo. A diferença entre o número de selos com carimbo e o número de selos sem carimbo é? Ele quer a diferença do com para o sem. Meu Deus! Provavelmente você vai falar essa frase. Mas após esse vídeo, essa frase não vai mais aparecer nas questões de razão. E eu te desafio a pegar dez questões de razão e resolver. Você vai ver o quanto você vai evoluir só com o que eu vou te falar aqui. Então vamos lá. Qual é o total, galera? O total é cento e sessenta e dois. Esse é o total do seu. E razão, você precisa saber que razão é uma coisa sobre a outra. Então a razão entre o número de selos sem carimbo com o número de selos com carimbo é dois sétimos. Então sem carimbo com carimbo é dois sétimos. Aí ele pede a diferença do com carimbo com o sem carimbo. Ele pede essa diferença. Show de bola, né? Maravilha. Agora eu vou te ensinar algo que quem está lá no método MPP ou até quem está aqui no canal já conhece. É o nosso mantra. Tá bom? Nosso mantra para razão e proporção. Então vem comigo para você aprender. Simbora aprender, né? Então o mantra. Qual é o nosso mantra, galera? Nosso mantra é esse aqui. questão se liga que tu vai fazer muita questão com isso. Que te dá a razão coloca o K o K eu vou botar até dentro de um coração porque a partir de agora ele é o amor da sua vida. Foi um coração feio, mas dá para entender. Coloca o K que vem a solução. Vem mesmo, cara. Então questão que te dá a razão coloca o K que vem a solução. Olha que legal. Como assim, Renato? Que negócio é esse de colocar o K? Galera, pensa comigo. O que a razão na real nos mostra? Está vendo aqui o 100? Ela nos mostra que a galera sem carimbo é um múltiplo de 2 e a galera com carimbo é um múltiplo de 7. É isso que a razão nos mostra. Sem carimbo é múltiplo de 2 com carimbo é múltiplo de 7. É isso que a razão mostra para a gente. E como eu não sei que múltiplo é esse o que eu faço? Eu coloco o K que é um numerozinho que você multiplica por 2 e por 7 para chegar aqui no 162. Tudo bem? Então você sempre coloca o K pode ser qualquer letra. E a partir de agora a questão que te dá a razão coloca o K que vem a solução. Galera, pega essa visão aqui. O total, meu povo sempre é a soma de geral. Então quando eu somar 2K com 7K isso tem que dar 162 porque o total é a soma. Eu vou achar o valor do K. 2 mais 7 é 9 9K igual a 162. Daí o valor de K é 162 divididos por 9. Ok? 162 dividido por 9. Vamos fazer aqui. 162 dividido por 9. Isso daqui vai dar 1 porque o 2 passa. 1 aí vai faltar 7. 72 isso vai dar 18. Então achei o amor da minha vida. Qual o amor da minha vida? É o K que vale 18. Aí agora para você achar o sem costura você vai fazer o que? Você pode fazer assim. Sem costura é 2K. O que é 2K? 2 vezes 18. Né? O com costura é 7K 7 vezes 18 e diminuir. Só que aluno MPP não resolve assim. Por quê? Ele não pediu a diferença do com com o sem. Então essa diferença eu posso fazer apenas com K que aí eu faço uma conta só fica muito melhor. Olha só. Com é 7K olha que lindo. menos o sem é 2K. 7 menos 2 dá 5K. Ou seja a minha resposta é só fazer 5 vezes o valor do K que é 5 vezes deixa eu sair daqui para não dá para fazer 5 vezes 18 que é igual a 90. Pronto. Então opa deixa eu botar mais um pouco para cima para você ver um pouquinho assim na frente né botar para cá 5 vezes 18 que é igual a 90. Pronto. Está aí a minha resposta 90. 5 vezes 18 que é 90. Pronto. Qual é o meu gabarito? Letra A. Jai Love não erra mais questão de razão com esse mantra. Esse é o nosso mantra do método MPP. Questão que te dá razão coloca o K que vem a solução. Não erre mais. Show? Pegou aí. e no final você poderia ter feito do primeiro jeito? Sim, poderia. Nada contra. Você pode fazer. Só que no método a gente ensina a diferença porque a conta é 1. Aqui o número era 18 mas imagina se o número fosse muito grande. Então é bom você ter esse poder. Show de bola. Tranquilo aí. Então galera você mesmo gostou disso? Te desafio a fazer 10 questões de razão e proporção e ver o quanto você evoluiu. Depois voltar nesse vídeo e comentar aqui para mim. Eu quero ver se você vai fazer isso. se você está comprometido com a tua aprovação tu vai fazer. E olha só existem processos para você aprender matemática. Primeiro passo eu sempre falo o problema primeiro passo para você aprender matemática você está inscrito aqui no nosso canal e ativar as notificações porque todo dia tem vídeo novo. Segundo passo assistir a playlist matemática básica para passar só para procurar aqui no canal e assistir todos os aulões que nós fazemos. E o terceiro passo que é o que te leva ao próximo nível vir estudar pelo nosso curso. no caso PM São Paulo temos um curso sensacional dá tempo para você estudar até a prova. Então aqui embaixo tem o link do curso da PM São Paulo mas Renato eu não vou fazer PM São Paulo eu quero aprender matemática então módulo completo de matemática. Faz uma coisa qualquer dúvida que você tiver aqui embaixo na descrição tem o link do WhatsApp da galera do atendimento clica e fala lá com o Júnior sobre o seu curso. Show de bola? Galera muito obrigado a todos e eu quero que vocês estejam aqui comigo hoje à noite porque nós temos três aulões perdão sete horas aulão para PEI professor de educação infantil do Rio de Janeiro oito horas aulão para o TRF3 e dez horas para a PM Ceará então anota aí bota na agenda simbora aprender galera vambora valeu gente um beijão até lá